Começou hoje a segunda etapa de vacinação contra a gripe. A partir de agora, crianças entre seis meses e menores de cinco anos de idade, gestantes e as mulheres que tiveram filho nos últimos 45 dias devem se vacinar. E olha, nesses oito dias de campanha, a expectativa de cobertura tem sido boa aqui na região. Durante todo o dia, a procura pela vacina foi grande no principal centro de vacinação de Arasatuba. O Jorge trouxe a filha dele de dois meses para tomar a vacina contra o rotavírus e já aproveitou para imunizar a outra filha de três anos contra a influenza. Previne com elas, né? Tive algum probleminha, alguma coisa. Então, gripe mesmo. Então, a gente já traz. Já a dona Golvira, que tem 83 anos, está no primeiro grupo de vacinação e decidiu se prevenir. A gripe tira tudo para dar o apetite. Fica aquela coisa doendo no nariz, agarrada assim, aqui dentro. As vacinas são destinadas para idosos, gestantes, crianças com idade entre seis meses e cinco anos e mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias. O objetivo da Vigilância Epidemiológica de Arasatuba é vacinar 44 mil pessoas até o dia 1º de junho, quando acaba a campanha. Até agora, já foram imunizadas mais de seis mil. A população está mais alerta, né? Porque é importante, então, estar realizando a vacinação para que as pessoas fiquem imunes contra as doenças. Nós começamos a semana passada vacinando os idosos e trabalhadores da saúde. Essa semana, as crianças, gestantes e puérpera. E a próxima etapa, que é a semana que vem, a partir do dia 9, nós vamos estar vacinando todos os pacientes portadores de doenças crônicas, né? E professores da rede pública e privada de ensino. Na região, a expectativa de cobertura da vacinação também é boa. Em São José do Rio Preto, mais de 21 mil pessoas foram vacinadas. O equivalente é 20% de todo o público-alvo. Já em Presidente Prudente, mais de 8 mil doses foram aplicadas. Então, no dia a dia, todo esse público-alvo da campanha deverá procurar a unidade básica mais próxima da sua casa e receber, então, a vacina. A sala de vacina está aberta das 8 horas da manhã até as 17 horas da tarde. A campanha de vacinação contra a gripe começou no dia 23 de abril e segue até o dia 1º de junho. No dia 12 de maio, todas as cidades farão o dia D de vacinação. Para se vacinar contra a gripe, é preciso apresentar documento de identificação com foto ou certidão de nascimento no caso de crianças, além de crachá ou documento de identificação profissional para os professores e trabalhadores da saúde do sistema prisional e declaração ou receita médica dos últimos três meses para comprovar a doença crônica ou condição especial. Se tiver também, é recomendado levar carteira de vacinação e cartão do SUS.